Olá, eu me chamo Fabrício Bittencourt e nesse vídeo eu vou te apresentar 5 dicas fundamentais sobre o mandado de segurança e nós vamos fazer um mix entre o que está na lei, o que vem decidindo a jurisprudência especialmente do Supremo Tribunal Federal e a doutrina mais abalizada. Bora lá? E a dica número 1 tem absolutamente tudo a ver com o chamado interesse de agir, que vem lá das lições que normalmente nós recebemos em direito processual civil. E o interesse de agir se caracteriza por duas condições, dois pressupostos, que são a necessidade e a utilidade do provimento jurisdicional. Ou seja, toda vez que você vai ao judiciário, toda vez que nós nos recorremos ao judiciário, nós nos socorremos ao judiciário, nós precisamos evidenciar através dos nossos pedidos que a prestação jurisdicional não apenas é necessária para nós, como também ela será útil para nós. E esse binômio utilidade e necessidade é o que caracteriza o interesse de agir. E no que diz respeito ao mandado de segurança, a gente se apropria disso lá do processo civil e vamos analisar o que diz a lei 12.016 a respeito dessa questão. E a lei tem três dispositivos muito interessantes. O primeiro deles é o seguinte, não cabe mandado de segurança contra decisão judicial transitada em julgado. Justamente porque se a decisão já transitou em julgado, todos nós sabemos que a coisa julgada não apenas é direito fundamental previsto no artigo 5º, mas também é cláusula petra, então não há muito mais o que se fazer. Justamente por isso, o provimento judicial desejado, através do mandado de segurança, contra uma sentença transitar julgada, uma decisão transitar julgada, ele não é mais útil, portanto não há interesse, portanto tem tudo a ver a previsão da lei 12.016. A segunda previsão envolve também ou não cabimento do mandado de segurança, na seguinte circunstância, não cabe MS contra decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. E aqui note que quando você tem à disposição um recurso judicial ao qual se atribui o efeito suspensivo, o efeito suspensivo traz consigo uma consequência que é a ausência de necessidade do provimento judicial através do MS. Não é necessário que você impete o MS, afinal de contas, na via recursal tradicional, você encontrar um efeito suspensivo para discutir a questão que você tem interesse. E a terceira questão que também está prevista na lei do mandado de segurança é a seguinte, não cabe mandado de segurança contra ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de calção. Ou seja, aqui a gente sai da esfera judicial, as duas primeiras posições estavam nas questões jurisdicionais, e estamos analisando então aqui a falta de interesse de agir de um mandado de segurança em razão de um ato administrativo. E da mesma forma, como a ele se atribui um efeito suspensivo, não há necessidade, não há utilidade ainda com relação ao provimento judicial eventualmente desejado através do mandado de segurança. E a dica número dois, ela tem a ver com o polo ativo, ou seja, a pessoa ou as pessoas que impetram o mandado de segurança. E no que diz respeito a esse assunto, a lei diz o seguinte, quando o direito ameaçado ou violado couber a várias pessoas, qualquer delas poderá requerer o mandado de segurança. Em poucas palavras, indo direto ao ponto, quando o direito cabe a várias pessoas, a lei não exige a formação do litis consórcio ativo necessário, que seria a imprescindibilidade de todas as pessoas demandarem juntas no mandado de segurança. Pelo contrário, a lei admite que quaisquer dessas pessoas impetre sozinha o mandado de segurança. É o que eu chamaria de titularidade plural no mandado de segurança. E a terceira dica tem absolutamente tudo a ver com o despacho inicial do juiz, da juíza, no rito sumaríssimo do mandado de segurança. Como nós já sabemos e vimos isso em outro vídeo da nossa playlist, no mandado de segurança são apenas cinco etapas. Petição inicial, despacho inicial, analisando ou não o pedido eliminar, isso vai depender de existir o pedido na petição inicial, notificação da autoridade de impetrada, parecer do Ministério Público, e por fim, a sentença. Existe um detalhe, e esse detalhe eu te apresento, já eventualmente se você se preparar para concurso público, para o exemplo de ordem, que ele tem tudo a ver com aquelas questões que caem em prova objetiva. E o detalhe é o seguinte, além de todas as determinações do rito sumaríssimo, e também da eventual análise do pedido eliminar, cabe ao juiz, a juíza também, dar ciência ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada para eventual ingresso na demanda. A dica número quatro envolve a decisão eliminar. A Lei nº 12.016 tem dois dispositivos importantíssimos que incidem justamente nas hipóteses de eliminar concedida em um mandado de segurança. Normalmente, todo e qualquer pedido eliminar pendente de julgamento, é claro que ele tem prioridade. Mas o que a Lei nos diz, num desses dispositivos, é o seguinte, além dessa questão da prioridade de julgamento de análise de um pedido eliminar, a Lei diz assim, Deferida a medida de eliminar, o processo terá prioridade para julgamento. Algo que normalmente nós não paramos para pensar, e é a típica questão que pode incidir no concurso público, né? Por que será que, uma vez deferida a eliminar, o processo passa a ter ou continua em prioridade de julgamento? Justamente porque a decisão eliminar não deve ser considerada uma decisão definitiva. Decisões definitivas são as sentenças de mérito. E como ainda não houve sentença, se espera, se estima que com esse dispositivo, o tempo entre a concessão da ordem eliminar, ainda que prioritária, não definitiva, e o tempo da sentença, sem definitiva, seja diminuído e a previsibilidade, a segurança jurídica ficam respeitadas, ficam homenageadas com esse tipo de disposição. E o segundo dispositivo é o seguinte, os efeitos da medida eliminar, salvo se revogada ou cassada, persistirão até a prolação da sentença. Poxa, parece óbvio, né? Uma liminar, o que uma vez concedida, tem seus efeitos existindo ou persistindo até a prolação da sentença. Esse dispositivo, ele existe justamente porque antes dele, na lei anterior do mandador de segurança, que foi totalmente revogada pela 1216, existia uma grande dúvida, porque uma vez concedida a liminar, ela persistia, e quando chegava a hora da sentença, imagina a situação, uma liminar concedida e uma sentença que caça a liminar e denega a segurança, ou seja, a ferro e fogo a liminar não pode mais persistir. Só que a sentença era desafiada por uma apelação com efeito suspensivo. E em termos de processo civil, quando você tem uma sentença que foi desafiada por uma apelação cujos efeitos são suspensivos, essa sentença, por si só, não produz efeitos. Então, existe uma teoria processual muito interessante que dizia, olha, como a sentença que foi desafiada por uma apelação não surte efeitos, persistem os efeitos da liminar. Existem situações incríveis de decisões liminares que persistiam por longo, longo prazo, inclusive durante o trâmite de processos nos tribunais de apelação. Então, ou seja, esse dispositivo da lei vem em boa hora justamente para evitar qualquer dúvida. O efeito da liminar persiste única e exclusivamente até a prolação da sentença, confirmando ou denegando a liminar, concedendo ou denegando a segurança no mérito. E a última dica, ela está relacionada com sentença e coisa julgada. A lei de 2016, ela diz o seguinte, o pedido de mandador de segurança poderá ser renovado dentro do prazo decadencial se a decisão denegatória não lhe houver apreciado o mérito. E olha que interessante, um dispositivo legal autorizando que um mandador de segurança seja impetrado duas ou mais de duas vezes, sempre que a decisão que denega o mérito, denega a segurança não tiver analisado o mérito. Como que isso funciona? Nós também analisamos essa questão em vídeo da nossa playlist quando nós estudamos o direito líquido e certo. Direito líquido e certo pressupõe, esse é um pressuposto do mandado de segurança, e esse pressuposto pressupõe que você, quando impeta o MS, você acopla, você anexa, você junta com a inicial todos os documentos, todas as provas pré-constituídas para evidenciar de plano todos os fatos que você alega no inicial. Por quê? Porque no rito sumaríssimo do mandado de segurança não existe dilação probatória. Não se faz prova testemunhal dentro do processo do MS, não se faz prova pericial dentro do processo do MS. Você pode se apropriar dessas provas se você já tiver de algum outro processo. Mas, você não pode esperar que isso aconteça no rito sumaríssimo. Justamente por isso, quando o juiz recebe a petição inicial e verifica que os fatos alegados não estão de plano comprovados, note que essa é uma questão que não envolve mérito. O juiz denega a segurança por ausência de direito líquido e certo. O juiz ou a juíza não está te negando a segurança com relação ao julgamento de mérito. Justamente por isso, a lei, muito clara, diz que nessas circunstâncias o pedido do MS pode ser renovado. E qual que é a condição que você tem que tomar nota? Essa renovação do mesmo MS, dessa vez com outras ou novas provas, tem que acontecer dentro do prazo decadencial, que como nós sabemos é de 120 dias. Porque uma vez ultrapassado o prazo decadencial, incide o segundo dispositivo da lei que envolve sentença em coisa julgada. E esse dispositivo diz o seguinte, a sentença ou um acórdão que denegaram o mandador de segurança e olha de novo, sem decidir o mérito, não impedirá que o requerente por ação própria pleiteie os seus direitos e os respectivos efeitos patrimoniais. De novo, a lógica é rigorosamente a mesma. Se o MS foi denegado pela ausência de direito líquido certo, significa que esse MS não teve julgamento de mérito. E se ele não teve julgamento de mérito, a pessoa pode impetrar o mesmo MS de novo, com novas provas dentro do prazo decadencial, valendo aquela primeira regra, ou agora, nessa segunda regra, ultrapassado o prazo decadencial, evidentemente que a pessoa pode se valer das vias ordinárias. Eu espero que esse vídeo tenha sido produtivo para você e especialmente interessante para a sua evolução como acadêmico, sua evolução como concurseiro, como concurseira. Obrigado por sua atenção, nos vemos em breve, até a próxima.